Tudo bom, pessoal? Hoje nós vamos falar sobre um assunto extremamente importante. Muitas pessoas têm me mandado mensagem, muitas pessoas têm me perguntado o que está acontecendo, o que está para vir pela frente. Muitas empresas aéreas estão cancelando seus voos. Donald Trump resolveu fechar as fronteiras para alguns voos que vêm de alguns países, principalmente Europa e China. Nós estamos com uma série de preocupações. Eu vou explicar para vocês por que essas preocupações estão acontecendo. A revista Time publicou que as empresas americanas se desvalorizaram até agora mais de 12% no seu valor médio e as bolsas de valores deixaram de movimentar mais de 3 trilhões de dólares nesses últimos dias. O que está acontecendo? O que é esse tal desse Covid-19, coronavírus? O que está acontecendo? Por que ele está aí no mercado? Qual é a realidade por trás disso? A gente vai falar logo depois da vinheta. Música Bom pessoal, como vocês devem ter visto, existe uma série de coisas que são... pirotecnia e outras coisas que são sérias. Nós vamos falar das duas e vocês cheguem à conclusão que vocês acharem melhor, que for mais confortável para aquilo que você acredita. Eu vou trazer só fatos, que é o que eu costumo fazer. É mais fácil a gente trazer o que acontece e deixar para que cada um coloque na balança e faça seu próprio juízo de valor. Certo? Vamos lá. Vocês viram que muitos mercados americanos, muitos mercados brasileiros, muitos mercados europeus, mercados que eu falo de supermercado mesmo, onde você faz compra de mantimento mesmo, compra de mês, compra de alimentos, compra de produtos de limpeza. Vocês viram que as prateleiras estão bem vazias. Isso é verdade? Mais ou menos. Mais ou menos. E eu vou falar para você para algumas coisas que eu vi acontecer. Quando eu comecei a ver essa história de que, olha, as prateleiras estão vazias, aquilo está vazio, aquilo não tem lugar, não tem água, não tem papel higiênico, não tem mantimento. É verdade isso naquele lugar onde a pessoa fez aquele vídeo, tá? Eu fui em três mercados ontem. Eu fui em três mercados diferentes ontem. E nenhum deles tinha prateleira vazia. Então eu vou dizer para vocês que pode ser que isso esteja ocorrendo. Sim, pode. Eles estão mostrando, geralmente, Walmart, algumas redes de mercados um pouco mais populares, que é onde geralmente as pessoas se desesperam e querem se resguardar ali dentro de casa. Se vocês forem em grandes redes de cidades melhores, de bairros melhores, vocês vão ver que não está faltando praticamente nada. Eu não vi nenhuma prateleira vazia e eu quis ir especificamente na rede Publix, tá? Não tinha nenhuma prateleira vazia. Você percebe, sim, que existem... Que eles estão usando aquela maquiagem de deixar os produtos, em vez de colocar coladinho um no outro, ele deixa com espaço de dois dedos para parecer que está tudo cheio realmente ali. Mas não tem prateleira vazia como a gente vê nos filmes, como se fosse aquele... O ataque dos zumbis, né? Que você não tem nada no mercado. Não é bem assim. Outra notícia que eu vi também é que, em razão disso, as pessoas estavam se precavendo, estavam abastecendo os carros e reservando gasolina dentro de casa para uma eventual necessidade de sair ou de fugir da cidade por uma epidemia que se pegasse. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu também não consigo enxergar isso. Não vi faltar gasolina em nenhum posto, tá? Tive em dois estados na semana passada, diferentes, cinco cidades. Não faltou em nenhum deles, tá? Não tinha problema nenhum de gasolina, fila, também não vi esse tipo de coisa. E outra, né? Nós não estamos falando de uma doença que você se contamina de forma previsível. Ela é imprevisível. A pessoa pode sair da casa dela e para um outro estado onde está pior, né? Então, assim, a pior coisa que a pessoa pode fazer é justamente querer sair de dentro do espaço onde ela tem ali como higienizado, limpo e tratado e seguro para ela, tá? Então, eu também não tenho visto isso, não. Outra coisa que eu também tenho percebido é que as pessoas estão bem desesperadas e a gente vai chegar nesse ponto onde eu quero que vocês se reflitam sobre ele. Grande parte das escolas dentro dos Estados Unidos foram fechadas, né? Elas foram fechadas e vão ficar sem aulas por tempo indeterminado. Algumas no Brasil já aconteceram isso também. Muitas na Europa, especificamente Itália, já fizeram isso também. E a intenção, na verdade, é a contenção do vírus em algumas áreas específicas, facilitando o tratamento e dificultando que ele se alastre. As notícias dizem que esse é o pior impacto econômico depois da crise de 2008 nos Estados Unidos. Eu, particularmente, acredito. Acredito até a página 2 também. Porque ele pode, sim, ser um impacto econômico quando a gente fala em Bolsa de Valores, mas o consumo está muito alto. E vocês mesmos podem ver. As pessoas abastecendo o carro, as pessoas comprando mantimento, as pessoas ficando mais dentro de casa, as pessoas ficando mais dentro de áreas onde não tem muita movimentação. Então, isso aumenta, sim, o consumo de uma forma forçosa. Como épocas de furacão, que você vê tudo absolutamente vazio. As pessoas compram e se resguardam nesse sentido. Então, não acho que o consumo, não acho que o dono do Walmart está triste ou está se preocupando numa eventual falência do Walmart nessa época. Pelo contrário, tenho certeza que o faturamento dele está bem alto. No Brasil, já foram confirmados 120 casos até a data de hoje. Hoje é dia 15 de março. O que isso significa? É um número alto? É um número alto, sim. Mas não é tão alto, pensando em um país com 200 milhões de habitantes. A gente tem que ter também esse contraponto aí. É um negócio que impacta? É, mas é um negócio que impacta ao ponto de você parar a sua vida? Eu acho que não. Eu acho que você precisa, sim, ter cuidados com a higiene, com a forma como você está em lugares com muitas pessoas. Dias necessários agora em shows, eventos, festas. Enfim, é desnecessário. É um momento que você pode evitar algumas coisas. Todos estamos suscetíveis a esse tipo de doença. Não essa, como muitas outras. Então, eu acho que é um momento para se evitar. Mas eu acho também que está tendo muita pirotecnia em cima de uma determinada situação. E esse excesso pode se impactar no seu bolso pelas razões que eu vou colocar agora aqui para vocês. Primeiro, as bolsas de valores do mundo inteiro caíram. Curiosamente, a China comprou, nessa semana que passou, muitas, muitas, muitas ações de empresas americanas. Principalmente daquelas que estão dentro ali da região da China. Algumas pessoas até falaram aí numa teoria de conspiração, dizendo que, poxa, a China causou uma doença que sabia que ia ter um impacto mundial, que sabia que ia ter uma crise mundial e fez com que isso se alastrasse a ponto de derrubar valores e eles entrarem comprando grandes volumes e quantidades de ações americanas. por uma série de questões estratégicas que eles próprios estão fazendo. Vocês sabem que o chinês gosta muito de ir nos outros países e controlar alguns determinados ramos de mercado. Isso já vem acontecendo há décadas. No Brasil existem muitos casos assim. Nos Estados Unidos, muitos casos assim. Na Europa, muitos casos assim. O chinês tem essa estratégia comercial e talvez até uma estratégia política deles mesmos. Então, houve essa questão da teoria da conspiração. Se eu acredito nela, é difícil a gente não acreditar que existiu alguma situação, no mínimo, estranha. Não sei se vocês chegaram a ver, se vocês jogarem no Google vocês vão ver, um escritório da Flórida de advogados entrou com uma ação coletiva contra o governo chinês dizendo e comprovando que o governo chinês sabia da letalidade do vírus, sabia do risco do vírus, sabia do que ele podia acontecer e mesmo assim não tomou todas as precauções possíveis para evitar que esse vírus se alastrasse para outros lugares, para que ele saísse da China, para que ele contaminasse o mundo. Então, essa ação já foi protocolada, essa ação já está ocorrendo desde a semana passada. Foi um escritório, se não me engano, aqui de Boca Raton. E eles disseram claramente que houve sim a intenção do governo chinês e pedem indenizações para clientes, bancos, instituições financeiras, pessoas de bilhões de dólares de indenização em razão dessa questão do vazamento desse vírus. Com certeza absoluta, essa história vai dar muita coisa para fazer. Eu consegui acesso a algumas dessas informações, eu vou falar, eu vou trazendo aqui para vocês o desenrolar desse processo, eu acho que vai ser muito bacana e curioso, porque outros governos podem fazer a mesma coisa e responsabilizar, sim, a irresponsabilidade do que aconteceu. Esses 120 casos que eu falei para vocês, que já estão confirmados até hoje, pode ser mais, com certeza vão ser mais, mas esses 120 casos que existem hoje no Brasil, a maioria deles está aí no eixo Rio-São Paulo, óbvio, onde você tem aí uma das maiores concentrações de pessoas, de empresas, de atividade econômica, é muito comum que isso aconteça e obviamente você frequentando esses aeroportos, você frequentando essa grande massa de movimentação de pessoas, o risco acaba sendo maior. Mas eu ainda acho que 120 é um número preocupante, porém não num nível de crise mundial. Eu acho que está tendo aí um excesso em cima de uma série de outras questões. Por exemplo, só para você ter ideia, nós falamos aí, poxa, morreram 3 mil pessoas por causa do vírus em pouquíssimo espaço de tempo. Sim, quantas pessoas morrem de fome, que não é uma doença, no mundo, todos os dias. Falam aí em 25 mil pessoas por dia, eu estava levantando esses dados e se vocês pesquisarem, vocês vão ver. E de outras doenças, quantas pessoas morrem no mundo por causa de outras questões que muitas vezes estão fora de controle. Eu perdi meu pai, morreu de câncer. Quantas pessoas morrem de câncer todos os dias? E isso não impacta a Bolsa de Valores, isso não impacta os tratamentos, isso não paralisa as escolas, as faculdades, os comércios. Ninguém sai comprando gasolina e mantimento porque determinada pessoa ficou doente ou porque determinada outra pessoa está com fome. na África, por exemplo, entendeu? Então, assim, eu acho que é assim, precisa se controlar, mas com mais consciência e menos dramatização. Porque eu acho que a dramatização desespera. E o desespero que traz pânico nas pessoas acaba trazendo uma série de prejuízos. Agora vamos falar sobre a questão do impacto na saúde. O que realmente me preocupa? Quando você tem uma pandemia nesse sentido, uma doença que se alastra de uma forma muito rápida e de uma forma muito simples, ela geralmente acaba impactando o público mais baixo, as pessoas com uma capacidade financeira, de renda mais baixas, por uma série de razões. Primeiro, porque geralmente essas pessoas que têm menos capacidade financeira, elas não se alimentam tão bem quanto pessoas que têm uma capacidade financeira melhor. Então você vai ver que geralmente essas pessoas podem ter algum déficit de vitamina, de proteína, do que for. E isso na hora que dá algum tipo de reação onde você precisa ativar o sistema imunológico de uma forma mais agressiva, ela não tem essa capacidade de reação do organismo dela. Então ela já tem um organismo mais fragilizado. Por outro lado, você começa a ver que as condições onde essas pessoas moram, elas não são geralmente apropriadas para você ter um cuidado maior. Por exemplo, você vai numa favela. Você vai viver numa favela, as casas são coladinhas uma na outra, as ruas são estreitinhas, as pessoas frequentam geralmente o mesmo lugar, de vão comprar o gás. É sempre naquela merceariazinha ali onde todo mundo compra. Então há um convívio maior da sociedade quando você fala em classes mais baixas. O que facilita muito a contaminação. Geralmente essas pessoas também não têm plano de saúde. Geralmente essas pessoas também não têm muito dinheiro para gastar com medicação. geralmente essas pessoas também estão tão preocupadas em trabalhar e ganhar o dinheiro delas que elas podem confundir com um resfriado simples. E na hora que eles percebem que realmente alguma coisa não está legal, a doença já tomou conta do organismo dela inteiro. Então essas pessoas são as pessoas que mais estão sentindo o impacto da doença. Na China, quem conhece a China, se vocês forem para os grandes centros, para as grandes cidades, é tudo muito lindo, muito bacana, muito tecnológico, muito bonito. Mas se você sair dali 20 minutos de carro, sair daquele centro e for para qualquer lado com 20 minutos de carro, vocês vão perceber uma pobreza tão grande, uma miséria das pessoas que é tão grande, tão grande que parece que você mudou de planeta, não é nem de cidade. De tão grande que é esse choque que existe social na China. A maioria das pessoas que morreram, a maioria das pessoas que acabaram sendo contaminadas, não eram pessoas que estavam diretores de grandes empresas, não eram gerentes de grandes empresas, não eram... Era a pessoa que estava mais afastada, era a pessoa com menor capacidade financeira, eram pessoas mais velhas, pessoas que já tinham alguma deficiência no sistema imunológico dela e uma dificuldade de recuperação maior. Então, assim, existe sim o risco, existe sim a possibilidade, mas as pessoas que estão sendo impactadas são as pessoas com menor capacidade de reação a esse tipo de doentes. Só para título de comparação, eu quero comparar com vocês, por exemplo, o sistema de saúde americano. Muitas pessoas imaginam, poxa, Estados Unidos é um polo mundial de tecnologia e medicina. É verdade, é sim. Mas tudo é muito caro. Muito, 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 muito caro. Eu fiz uma cirurgia, até comentei com vocês, eu retirei dois cistos que tinham no meu peito, no ano passado. E essa cirurgia, ela custou 8.600 dólares, um procedimento de duas horas. Foi um procedimento razoavelmente simples, extremamente dolorido, mas razoavelmente simples, que custou 8 mil e poucos dólares. Imagina isso aí hoje, com o dólar a 4, sei o que, 35 mil reais, mais, para fazer um procedimento cirúrgico desse. E aí vocês começam a entender uma coisa que é uma curiosidade que eu falo muitas vezes para as pessoas. Muitas vezes. Uma vez um amigo meu chegou em mim e me contou, olha, você conhece fulano? Eu falei, conheço, conheço sim. Eu conheço sim, de vista, não sei quem é a pessoa, mas não o conhecia pessoalmente. Aí ele virou para mim e falou assim, ah, esse aí é um outro brasileiro que está aqui só dando trabalho. Ele está com uma falência nas costas. Eu não costumo julgar as pessoas porque a gente não sabe o que aconteceu. E principalmente, quando você opta por fazer uma faculdade de direito, você começa a perceber que as coisas, às vezes, elas não são bem da forma que as pessoas contam. A pessoa pega um fato, olha um fato, mas ela não enxerga o que originou aquilo, qual a razão daquilo. Então você condenar uma pessoa com uma única informação é bem difícil quando você não entende o que aconteceu ali. E eu fui tentar entender o que tinha acontecido, porque aquela pessoa ali, todo mundo falava para mim, poxa, ele é um cara bacana, ele é um cara correto, ele é um cara com um coração imenso. Eu fui tentar entender. E na verdade, eu descobri que essa pessoa tinha tido um câncer. e ele se tratou dentro dos Estados Unidos. O tratamento dele inteiro, na verdade, ficou em 450 mil dólares. Ele não tinha condição de pagar aquilo. Não tinha condição. E quando você tem um débito muito grande dentro dos Estados Unidos, as pessoas acabam pedindo falência, porque ela não tem como pagar aquilo, quer parcelar em 125 mil anos. Ela não tem como pagar aquilo daquele jeito e ela pede falência. E aí eu fui estudar um pouco mais sobre essa questão, porque é uma coisa que eu realmente não entendia. Eu não entendo muito. Mas eu fui estudar para entender. Porque os números de pessoas que pedem falência dentro dos Estados Unidos é tão grande, tão grande, tão grande, que eu falo assim, pô, deixa eu entender melhor o que acontece. É o consumismo. É o excesso de consumo. Porque o americano consome muito. O que leva as pessoas, assim, do nada a pedirem falências? E aí, olhem isso. Façam essa pesquisa que vocês vão ver. 70% dos casos de falência pedidos dentro do território americano estão relacionados a uma doença anterior. 70%. Olhem isso. E aí, eu pergunto para vocês, dá para julgar a pessoa pela informação que tiveram? Será que você, ou qualquer outra pessoa que você conheça, numa situação assim, de vida ou morte, o que é melhor? Morrer? Ou depois pagar essa dívida em 30 anos pedindo uma falência? Que é o procedimento jurídico cabível naquele determinado situação. Então, eu falo para vocês, essa é uma doença que ela não vai deixar tantos mortos quanto as pessoas imaginam. Mas talvez seja uma doença que vai deixar muitas pessoas falidas por uma série de situações seja ela por gastar demais com o médico, o tratamento das pessoas que a gente gosta, seja ela porque a economia vai parar, a economia vai dar uma estagnada, necessariamente vai dar uma estagnada. As pessoas já estão comprando menos no mercado porque não está tendo tanta movimentação nesse sentido. Algumas pessoas estão mantendo shows, estão mantendo eventos. Eu, ontem mesmo, eu vi diversas pessoas postando fotos em eventos, shows, baladas, esse tipo de coisa. Não sei se é o momento para isso. Eu acho que talvez não seja um bom momento para as pessoas irem nesses lugares. Mas, com certeza absoluta, a doença não é tão agressiva quanto as pessoas colocam na questão de saúde, mas ela vai ser muito agressiva no seu bolso daqui a 30 dias. e a gente vai falando sobre a evolução dela. Eu vou trazendo as comparações de mercado. Só queria que vocês tivessem a cabeça um pouco aberta porque, com certeza absoluta, se você tiver essa cabeça aberta, você vai entender o que está acontecendo e vai saber tomar as decisões certas. Agora não é hora para grandes movimentações financeiras, mas é uma excelente hora para você começar a planejar o que você vai fazer daqui 30, 60, 90 dias e se estruturar legal para que isso possa ser um resultado positivo. Tá bom? Bom, espero que tenham gostado do vídeo, que eu tenha conseguido trazer aqui um pouco mais de clareza e equilíbrio para as pessoas. Como eu disse, eu não queria trazer nenhum lado da balança, eu queria trazer os dois para vocês enxergarem a realidade e o que eventualmente pode acontecer. Agora cada um pensa dentro de si no que deve e o que não deve fazer. Quem não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aqui, por favor. deixa o seu comentário, como é que está aí na sua cidade, como é que você está sentindo. Muitas pessoas falam para mim que elas estão preocupadas, estão em pânico, estão desesperadas, não sabem o que vão fazer. E você? Como é que você está vendo tudo isso? É um exagero? É real? Como é que está isso aí na sua cidade? Comenta aqui para a gente, deixa onde está a sua cidade aqui. Tá bom? Quem não se inscreveu no Instagram, vou deixar o link aqui para vocês. Se inscrevam no Instagram, sigam a nossa página no Instagram, porque eu vou trazer muitas notícias. Eu estou chegando no Brasil amanhã, estou levando um monte de coisa nova, vou publicar um monte de coisa nova aí para vocês. Nós estamos criando uma plataforma de ensino, de pós-graduação, na verdade, vai ser específico para advogado, mas nós vamos deixar aberto para algumas pessoas alguns temas para que elas possam ler, entender, compartilhar aquilo, debater diversos assuntos sobre essa questão internacional. Vai ser muito bacana, vou inaugurar isso nesse período que eu vou estar agora no Brasil, quero levar isso para as pessoas, vou noticiar mais sobre isso aí. Então se inscrevam no Instagram, que muita coisa ali vai vir de notícia bacana para vocês. Grande abraço, fiquem com Deus, se cuidem, porque não é momento para grandes aglomerações. Tenho certeza que vai ser uma fase que vai passar super rápido. Obrigado, abraço. E aí Tchau. 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 Tchau.